Meus senhores, minhas senhoras, começo a minha fala neste plenário citando Cícero, o grande pensador romano ibérico, que disse Píperi em cucas outrem, refrescos este Coca-Cola is the best. Assumo posição entrincheirado nesta tribuna sacrosanta do Império Constantinóplico a serviço do Império da Lei, como diria o grande Rui, Lex Legibur Legislatum Populum. Para de Percí, venho aqui denunciar o mal instalado em nossa pátria nestes 30 anos que vivemos sobre o reinado do nazi-comunismo. Venho de Percí falar do marxismo cultural. Meus senhores e minhas senhoras, o que é o marxismo cultural? Hein? 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 Meus senhores e minhas senhoras, o que é o marxismo cultural? O que é? Quem me responde? O que é o marxismo cultural? Eu vos pergunto de dentro de minha alma enrijecida, o que é o marxismo cultural? E eu vos respondo, é isso aí, tá ok? E eu pergunto o que é o marxismo e ele não é nada mais do que uma apostasia formulada pelo italiano Carlos Marx, que vivia às custas de uma relação homoafetiva com seu priminho Frederico, morando juntos e sem filhos, tendo por natural a adoção de uma cadelinha chamada Fitivil. Infiltrado na educação, o marxismo, infiltrado na educação por antigos professores formados ainda na KGB soviética, o marxismo cultural pretende destruir a família como a conhecemos. E eu pergunto aos senhores e as senhoras aqui presentes, Minha nobre Joyce, meu nobre Kataguri, pode um cavalo parir? Pode um leão ter ovários? Nunca! Esta é a lei da natureza, da mesma forma que o marxismo cultural inverte a ordem natural das coisas com o cisma da diversidade sexual. Alimentes para a diversidade sexual, porque uma vez conhecidas as cinco principais posições sexuais, papai e mamãe, de ladinho, beiradinha de cama, carro alegórico e canguru perneta, que diversidade sexual mais pode existir? Hein? Hein? O marxismo cultural desconhece a nossa formação cristã, desconhece o ângulo peniano, desconhece o diâmetro vaginal. O pênis do homem brasileiro, pênis erectus, vai de 12 a 17 centímetros. É. Hum. Não mais que isso. Entretanto, para os marxistas culturais, não há limites. Liberdade total, senhores e senhoras, é desregramento, é anarquia. Imaginem os senhores, um pênis com metro e meio de comprimento, ou uma vagina com meio metro de diâmetro. Nós seríamos motivo de chacota, de risos, de deboche em todo o mundo, sobretudo em Nova York, a grande prostituta satânica. Quis o senhor dos exércitos, em sua infinita bondade, tendo seu filho sentado à direita de um galho de goiabeira em Eloy Mendes, no estado de Minas Gerais, terra do eminente bispo diocesano Augustinho Perrengue, quis o senhor que nos enviasse o Messias para limpar e cuidar da imagem da pátria no exterior. Hoje somos respeitados da Hungria ao distante reino do Moshabustão, pelas posições e frases proferidas pelo Messias, e pela política de saneamento moral da pátria outrora, ultrajada, esbugalhada e postergada pelos estupradores ideológicos oriundos do Oriente. Do Oriente. Das estepes russas, que são similares ao Nordeste brasileiro, segundo o relatório do eminente missionário já falecido, Erivaldinho Coxa de Gereia. O senhor já vai encerrar, senhor presidente, já vai encerrar. Um minuto, por favor. Requesca-te, impact. Prosseguindo, fica aqui meu mais veemente protesto contra o machismo cultural e formemos uma frente de luta para expurgarmos de vez com esta nódoa que parte, sobretudo, da intelectualidade sustentada com o nosso dinheiro e de artistas que vivem do roubo da lei Rouanet. ressalva, seja feita ao glorioso cineasta José Pardilha, que, portanto, peço o imediato... Não. Sem uma vírgula. Ressalva, seja feita ao glorioso cineasta José Pardilha, como falei, e, portanto, peço o fechamento imediato por 50 anos de toda forma de ensino neste país. E recomendo a exibição por 10 anos do filme educativo Os Vingadores. Eu já disse que vou encerrar, senhor presidente. Um minuto, por favor. E encerro lembrando a todos que não abro mão da frase que deve nortear a todos os senhores e senhoras. Brasil, acima de tudo, e ele, em cima de todos. Muito obrigado. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho. Sempre que ele pode, mesmo quando esquece, o YouTube avisa quando tem coisas novas. Um abraço e obrigado.